A educação das crianças com deficiência durante a pandemia da Covid-19 continua a ser um desafio para pais e encarregados de educação. Segundo eles, as atividades em tempo de isolamento são monótonas. É difícil ficar com a criança em casa todos os dias, mas temos que aguentar, temos que aguentar porque, pá, esse momento está muito difícil. Quando falamos de educação nesses tempos de isolamento, provavelmente o maior choque para os pais é não saber que aquelas habilidades da primeira infância e se calhar até dos zero aos dois, podem precisar de serem ensinadas passo a passo. A maior parte dos pais ou dos encarregados de educação nunca tiveram de ensinar uma criança a sentar. Podem apoiar! Os pais e encarregados de educação dizem ter limitações para encontrar formas diversificadas para ocupar as crianças e limitam as suas atividades diárias no controle das medidas de prevenção e combate à Covid-19. Lavar as mãos com sabão e com cinza também. Quando chegar aqui em casa, dizem para lavar as mãos. Para ajudar os pais e encarregados de educação a encontrar formas diversificadas de entreter as crianças com deficiência durante a pandemia, a Universidade Eduardo Mondelhan realizou um debate via Zoom subordinado ao tema Distanciamento Social, Aprendizagem e Cuidado da Criança com Necessidades Educativas Especiais em Idade Pré-Escolar. Quando a pessoa tem deficiência, viveu com deficiência, é mais capaz de ajudar a família que tem criança com deficiência. E em outros países existe um conceito chamado reabilitação baseado na comunidade. São aquelas atividades que as pessoas conhecem também, aquelas atividades que ativistas podem fazer com a família, para ajudar a criança a ter aqueles estímulos em casa. Sobretudo aqueles que não conseguem chegar até a unidade sanitária. Mas uma dificuldade que estamos a ver, muitas vezes, ativistas têm muito baixo nível de literacia. Famílias têm muito baixo nível de literacia. E você quer trazer aqueles volumes dos livros. A inclusão das crianças com deficiência continua a ser uma das maiores barreiras. Mesmo em centros de acolhimento, centros de enfatismo, fanáticos, não sei o quê, é comum ir lá a uma hora qualquer para visitar e encontrar as crianças com desenvolvimento típico, a brincarem no pátio. E a criança com desenvolvimento típico, se ela não consegue se locomover, nunca anda. Porque é a hora das outras brincarem. Quando é perfeitamente possível ajustar os jogos. Como solução, apela-se ao envolvimento ativo das famílias de crianças com deficiência. Mas o que a gente tem falado muito, que é falar desse momento com eles. É poder tratar das emoções. Então, poder falar com as crianças sobre o que está se passando, o que está acontecendo, a necessidade de isolamento. A importância nesse momento é a gente trabalhar com o que é possível. Atuar no possível das famílias, dos alunos.